Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Creuza e hoje, como prometido, eu vim trazer para vocês o resultado das decapitações que eu fiz na última lua cheia, que foi exatamente no dia 23 de novembro. Hoje está fazendo um mês que eu decapitei algumas suculentas aqui, algumas não, foram muitas que eu decapitei na época. Essas não foram decapitadas, essas eu poupei elas no dia. Então, gente, eu passei a fazer as decapitações na lua cheia. E o pessoal fala muito de lua aí, né? Então, eu resolvi vir mostrar o resultado para vocês, como que ficou aqui para mim. Como que foi o resultado da decapitação na lua cheia. Quando a lua está na lua cheia, por que a lua tem essa influência? Porque o sol, ele joga muita energia para a lua, né? Isso aí a gente aprendeu, né? Eu aprendi com uma boa mineira, né? Aprendi lá com meus pais, com meus avós no passado. E aprendo muito com meu esposo também, porque ele observa muito essas fases da lua. Então, o que eu aprendi? Que é quando a lua está na fase cheia, a energia está toda sobre a terra. Toda, né? Por isso que eles falam, ai, é noite de lua cheia, né? Então, está todo mundo mais eufórico, a lua está mais bonita. Parece que toda energia, né? Parece não, toda energia está sobre a terra. Então, eu resolvi fazer essas experiências com as decapitações na lua cheia. Eu já estava fazendo, estava dando super certo. Aí, mês passado, eu fiz e prometi que eu voltaria dali um mês para mostrar o resultado. Então, vamos lá ver comigo quais foram decapitadas e qual resultado que teve. Vamos falar dos caules. Desse caule aqui, eu tirei a minha orelha de elefante, a calanchó e ticiflora. Vou mostrar onde eles ficaram antes. Eles ficaram aqui de baixo, ó, nessa parte aqui, por sete dias, aonde ia pegar só claridade. Eu cheguei a falar isso com vocês. Depois que eles ficaram aqui, aí eu subi eles para cima da bancada, onde ficaram debaixo do meu sombrite. E estão aqui, tomando chuva e o sol filtrado, né? Meu sombrite é 50%. Então, esse foi o resultado. A calanchó e ticiflora, se você assistiu o vídeo anterior, ela já tinha uns brotinhos. Mas, olha como eles cresceram, gente. Olha o tamanho dessa muda. Eu já posso tirar. E vou mostrar a cabeça dela. Essa foi a cabeça dela que eu plantei depois de sete dias nessa cuia. Ó, não consigo mais arrancar. Toda enraizada. Trinta dias depois. Estou mostrando para vocês, para vocês verem o que dá certo aqui comigo. O que dá certo aqui, tá? Comigo dá certo assim, né? O meu substrato super fácil, né? Tenho aí no canal, né? Mas eu vou trazer de novo um novo vídeo de substrato para vocês, explicando melhor. Bom, então vamos à outra. Essa é uma híbrida roxa. Também foi decapitada. Ó, já está enraizada. Não consigo puxar. E olha lá. Soltando uma haste floral. Gente, o resultado foi um sucesso. Um sucesso. Eu falo que é a nossa criatividade. Mas tem muito amor. E Deus também. Que sempre está aqui prosperando muito. Porque tudo que a gente faz com amor, com carinho, com dedicação. Só tem a prosperar. Vou mostrar o caule dela. Ó, híbrida roxa. Aqui está o caule dela. Deixei uma folha. Olha lá. Já está soltando o brotinho. Um pouco mais lento, né? Mas já soltou o broto. Então, quer dizer, a decapitação deu certo. Aqui na mesma cuia eu tinha outro híbrido que também foi decapitado. E olha os brotinhos saindo. Que gracinha. Essa é a Gisele que foi decapitada. Já está enraizada. O enraizamento foi um sucesso. De todos. Agora, aqui está o caule dela. E olha lá que gracinha. Por enquanto, só temos uma mudinha. Mas já temos uma mudinha. No começo do vídeo passado, lá um mês atrás, eu mostro a decapitação em umas glaucas. Que estavam meio estioladas. Olha só. Um mês depois, já está enchendo de bebezinhos. Essa é a Gila que eu decapitei na mesma época. Ela está cheia de água. Choveu essa noite, gente? Deixa eu colhar um pouquinho aqui. Vocês também fazem isso? Eu não faço nas suculentas. Mas a Gila, ela é meio enjoadinha, viu? Mas olha aqui, gente. Ela está me dando uma haste floral. Olha só. E ela já está enraizada. Quase enraizada. Porque ela ainda se mexe um pouquinho. Então, eu não vou ficar mexendo para não mexer nas raízes dela. Porque nem pode. Só estou fazendo isso porque eu estou fazendo vídeo para vocês. Mas eu não costumo mexer na raiz da planta. Não é bom. Mas olha o miolo dela. Que saudável. E só de estar me dando uma haste floral. É que a decapitação foi um sucesso. Vou mostrar para vocês o caule dela. Como que está. Olha. Esse é o caule da Gila. Ele ainda está aqui debaixo do pallet. Vou mostrar um todo para vocês. Está vendo? Ele está aqui. Por quê? Porque ele ainda está muito pequeno as mudinhas. Se eu colocar ele direto no sol. Porque aqui também bate sol. Mas bate um sol mais filtrado. Se eu colocar ele em cima. Eu tenho medo dos bebês não desenvolverem bem. Isso é o que eu faço aqui. E dá certo comigo. Mas olha lá os bebezinhos da Gila. Tenho um, dois, três bebês já. Com o mês, gente. O caule não tinha nada. Foi um sucesso as decapitações na lua cheia. Eu recomendo. Essa daqui também foi decapitada. Eu tinha acabado de adquirir essa planta. Ela ainda não estava totalmente enraizada na época. Aí eu vou mostrar para vocês como aconteceu. Eu fiz a decapitação nela. Vou mostrar a decapitação. Fiz a decapitação e coloquei a decapitação para enraizar. Está enraizada. Porém, ela ainda não soltou filhotes. Por quê? Eu, com a minha experiência, acredito que ela foi enraizar primeiro. Ganhar uma sustentação. Para agora ela começar a soltar os filhotes. Depois eu venho atualizando para vocês. Se foi isso mesmo que aconteceu. Ela é uma híbrida. Muito linda, olha. Espero que ela me dê filhotes. Ela veio lá da Sol. A Sol veio fazer uma visita aqui no meu viveiro, na minha casa. E eu comprei essa suculenta dela. Outra que foi um sucesso na decapitação foi a... Deixa eu ver o nome dela. A Walter Lili. Às vezes eu confundo ela. Essa parte eu não decapitei. Eu deixei. Eu decapitei aqui, nesse tronco. Olha isso, gente. Quantos bebezinhos eu tirei aqui, olha. Vou mostrar o que eu tirei daqui. Essa daqui, olha. Inclusive, ela foi para o catálogo e ela já está até vendida. Para enviar no começo de janeiro, né? Porque agora os envios são só no começo de janeiro. Mas se você quiser olhar meu catálogo aí, adquirir alguma plantinha, eu reservo para você. Para não estender muito o vídeo, eu vou mostrar para vocês as cabeças. Olha. Essa foi decapitada, saindo a haste floral. Já está toda... Dá para você ver que a cabeça foi decapitada, porque ela está bem rente, olha. Está vendo, olha. Bem rente. Dessa vez, foi um sucesso tão grande que eu coloquei... Que eu fiz tudo certinho. Coloquei na sombra primeiro. Depois que eu subi elas para cá. Então, elas nem sentiram, olha. As folhinhas de baixo nem estragou, olha. Dá para você ver que é uma decapitação, porque o caule está bem pequeno. Essa foi uma decapitação. Essa daqui, olha. Aquela que eu mostrei lá para vocês, a híbrida está saindo. Essa aqui, ela é a decapitação, olha. Olha aqui. Ela estava com haste, eu decapitei. E mesmo assim, ela continuou soltando haste. A racurrou, olha. Vai me dar haste floral. Tudo foi decapitação. Essa daqui foi uma decapitação da pálida, olha. Já tem mudinha. Olha aqui a cabeça, olha. Essa daqui tem folhinha seca. Vou tirar. Essa aqui não era decapitação, não. Essa pálida também foi uma decapitação. Ela está enraizando ainda, olha. Ela ainda está se mexendo, mas ela já está saindo mudinha ali, olha. Outra aqui que foi um sucesso a decapitação foi a maúna. Vou lá mostrar o caule dela, porque eu nem observei se já está saindo mudas lá. Já está enraizada, adaptada ao sol aqui, olha. Porque aqui não tem sombrite, gente, olha. Aqui é céu aberto. Essas aqui ficam céu aberto. E ela já está enraizada. E olha aqui, que coisa mais linda, gente. Uma haste floral, ela está saindo. Ou uma muda, né? Acho que é uma muda. Eu ainda não tenho muita experiência com essas hastes florais. Se é muda, se não é muda. Vou mostrar também as que eu fiz a decapitação. E elas eram rosetas pequenas. Olha só. Essa é a Dust Rosé. Já está enraizada. Está linda. Eu fiz a decapitação em duas. Olha, essas duas foram decapitadas. Já estão enraizadas também. Vou dar uma puxadinha só de leve. Vou mostrar o caule delas. Olha isso, gente. Se não é para morrer de gosto. Olha o caule da Dust Rosé. Já está com três filhotinhos ou mais. Esse é o caule da Mauna. Eu deixo sempre com a plaquinha. Porque é muita coisa. E eu me confundo. Então, eu gosto de deixar com as plaquinhas. Vocês já viram, né? Que tudo tem plaquinha. Essa aqui ainda não soltou. Mas olha aqui, ó. Vou ter filhotes. Ah, isso acabou de soltar. Vou ter filhotes de Mauna aqui, ó. Já tenho um, dois. É um caule mais grosso. Então, ele demora mais para brotar. Eu já fiz essa observação também. Que os caules menores, ó. Brotam mais rápido, ó. Essa é uma híbrida. Essa aqui também é uma híbrida. Então, quando você faz a decapitação e o caule é menor. Eu observei que brota mais rápido. Vocês devem estar se perguntando, né? E a Big Red, Creuza? O que que deu? Deu que foi um sucesso, gente. Tanto a Big Red, quanto a Mauna Loa, ó. A cabeça da Mauna Loa. Tá cheia de água aqui. Vou jogar um pouco de água fora. Porque choveu essa noite. Ontem eu reguei e essa noite choveu. Foi bom que ficou bem regado agora, né? Olha, gente. Soltando carânculas já. Já tá enraizada. Essa é a Mauna Loa. Essa é a Big Red, né? Tá muito linda. Ela deu coxonilha. Eu tratei a coxonilha dela. Eu acho que acabou. Gente, aqui também dá praga, viu? Tem que ficar de olho. Dá fungo preto, dá praga. Mas a gente tem que ficar observando e cuidando, né? Então, a Big Red já tá enraizada. Se a minha amiga Sol estiver assistindo, foi da onde eu adquiri ela. Olha aí que sucesso. Que lindona que ela tá. Tamanho da cuia 23 já. E vamos ter bebês. Ela virou mamãe. Mas, por enquanto, há um, dois. Então, por enquanto, ela tá me dando dois bebezinhos. Vou aproveitar e atualizar pra vocês as Milky Way que eu fiz a poda, né? Fiz as muda por estaca, né? Pra vocês verem como que estão. Vou tirar uma aqui pra vocês verem. Olha aqui, gente. Olha aqui. Isso é o resultado de um bom substrato. É aquele substrato que você faz e dá certo pra você. Olha só. Toda enraizada já, gente. Isso aqui nem selei. Nem coloquei nada pra cicatrizar. Depois eu coloco ela direitinho pra não ofender. E olha que linda que elas estão. Elas estão aqui ainda só tomando claridade e um pouco de sol através desse sombrite. Porque o sol aqui em Minas tá muito quente. Então, eu vou deixá-las aqui mais uns dias pra depois eu levar direto pro viveiro. Olha essa aqui. Acho que o gatinho passou aqui. Olha isso, gente. Olha as raízes. Aqui eu tenho uns coração emaranhado variegata. Que às vezes eles não ficam mais variegata. Uns ficam, outros não ficam. Esse aqui tá ficando. Esse aqui era muda do mesmo. Já não tá variegata. E esse aqui eu não sei. São os efeitos da natureza, né, gente? Então, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. O resultado das decapitações que eu fiz há um mês, na lua cheia. Como que estão? Mostrei pra vocês realmente o que aconteceu. O que soltou broto, o que não soltou broto. Mas todas as cabeças enraizaram. Eu não perdi nenhuma. Foi um sucesso. Eu já tive muito medo de fazer decapitação. Mas agora eu já estou firme nas decapitações. E tá dando muito certo. Eu vou aproveitar aqui a lua cheia. Mesmo já sendo quase festas de Natal, né? Hoje eu vou fazer mais umas 3, 4 decapitações aqui. Que eu quero mudinhas, né? E eu vou mostrar pra vocês aí num próximo vídeo. O que eu uso, o que eu usei pra cicatrizar aquelas plantinhas lá. O que que eu usei como cicatrizante. Pra vocês verem que deu muito certo. E eu vou trazer aí pra vocês um próximo vídeo. Acredito que na próxima semana ele já vai pro ar. Eu vou gravar ele hoje. Depois eu dito. A semana que vem eu coloco. O que que eu estou usando pra cicatrizar. Que foi ótimo. Foi recomendação da minha amiga Sol lá. No canal Diquinhas da Sol, tá? Chamo, convido vocês a acompanhar o canal dela. Ela tem ótimas dicas também. Lindas suculentas. Um amor de pessoa. Então, ela me deu essa dica. Ela veio aqui na época. Me deu essa dica. Eu fiz e hoje eu vou trazer pra vocês. Pra vocês fazerem. Que também vai dar super certo aí. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.